Vem chegando, vem chegando, porque a gente está muito afim de fazer esse programa. Tudo bem, dona Juliana? Tudo ótimo. Melhor agora que você aí de casa chegou com a gente aqui para a gente fazer esse programa maravilhoso, com produtos maravilhosos. Ele chega e a gente vai chegando também. Exatamente, a gente vai ficando assim pertinho do jeito que dá, né? É o jeito que dá, né? Juliana, eu venho com muita alegria falar dessa imagem facsímile de Nossa Senhora Aparecida. Com muita alegria, porque a gente sabe quanta diferença que ela está fazendo nos lares. Quantas mamães estão agradando, hein? Sim, a facsímile, gente, ela é a réplica da original. É a imagem como se fosse aquela realmente que está lá no nicho, né? Aqui no Santuário Nacional. E você pode ter essa imagem na sua casa. E a gente já está falando do mês das mães, parece muito longe, mas você sabe que passa muito rápido e já está na hora de você se preocupar com o presente que vai dar para a mamãe, hein? Isso mesmo! A hora é agora, o mês é o próximo, mas a hora é agora de você pensar, combinar com os irmãos, maridão, pensar numa imagem bonita para colocar na sala, como que está a nossa aqui. A gente sempre começa, né, Juliana? Todos os programas da casa têm imagem de Nossa Senhora. Todos! Geralmente fica ali no oratório. Hoje colocamos aqui na mesa, gente, para mostrar para vocês o quanto ela é linda, o quanto ela foi pensada, o quanto carinho e amor tem cada imagem. E a gente tirou exatamente para mostrar para você que é essa imagem que está presente em todos os programas da grade. Se você não reparou, está na hora de você reparar. Deve começar a ver aí nos programas que tem sempre uma imagem como essa. Vamos montar para o pessoal ver os detalhes? Eu vou deixar na sua vez agora. Agora é você. Olha essa coroa maravilhosa que acompanha. Ela tem pedras brancas, tem um rosê. Deixa eu virar, sim. Tem um detalhe de um ouro rosê. Um brilho. Não, o brilho do ouro e das pedras também, né? Ela é banhada a ouro, tá, gente? Ela é linda. Então ela tem essa riqueza, assim, não é aquele negócio levinho. E esse manto, Beth? O manto e o broxo vai tirar junto. Tem um broxinho, né? Acho que dá para ver junto, amiga. Que é um detalhe, eu vou até virar aqui. Nem tiro, né? É, muito bom. A gente vai tirar junto, assim, olha. Porque esse broxo também faz toda a diferença, né? No manto, no ornamento de Nossa Senhora Conhecida. E o capricho desse bordado? Ah, e bordado. Você quer falar do bordado? Ah, eu quero falar. Primeiro eu quero mandar um super abraço para os bordadelos do Santuário Nacional. Elas que trabalham com tanto carinho, né? Com tanto zelo para bordar esse manto de Nossa Senhora. Elas bordam no veludo, gente. É um tecido gostoso, né? Tem um toque muito gostoso. E a Juliana vai abrir agora para você ver o acabamento. Não é bonita só por fora o manto, não. Eu acabei tirando para vocês verem que ele tem, né? Não é só o veludo em si. Ele tem esse acabamento perfeito aqui por dentro, olha. Você viu a costura embutida? Que lindo. Maravilhoso. Linda mesmo, né? Sem contar a própria imagem, né, Beth? Que ela por si só, olha esses detalhes. Pesada, viu, gente? Pesada. Pesada. Porque ela é feita no material super resistente. Ela não é oca. Olha, pesadinha. Quem já recebeu em casa pode confirmar o que a gente está falando. Inclusive, se você não segue lá o nosso Instagram, siga porque as pessoas estão recebendo e estão postando os vídeos, viu? Sabe o que eu acho legal a gente lembrar? É que tem gente que fala assim, ah, não. Eu não consigo. Ah, eu não sou capaz de comprar uma imagem como essa. Mas é. Você viu a facilidade no pagamento, Juliana? Sim, você estava falando aí para as pessoas de casa se juntarem com os irmãos, mas não precisa nem ter muito irmão não, viu? Porque, olha, primeiro eu vou falar o preço. R$ 379,90. Mas se você é filho único como eu sou, né? Dá para dividir também. Cinco vezes de R$ 75,98 e você pode garantir essa imagem que vai ficar linda na sua casa, vai trazer um brilho todo especial para o seu lar. Vai garantir também um sorriso no rosto da mamãe, não vai não? Claro, com certeza. Ah, vai garantir sim, viu, gente? Mas não perca tempo, não deixa para a última hora não, viu? Olha o presentão garantido aí para toda a família. Lembrando que parcela no cartão, mas no boleto é à vista. No boleto é à vista. É. Agora, se você quiser conversar com as pessoas, é só ligar 0 operadora 12 3104 1200. Está na hora de ir, amiga. Liga lá que eles tiram todas as suas dúvidas. Beijo, até mais.